Alô você que assiste o canal Gente Decente Viajando Vamos para mais um trajeto aqui na nossa querida Fortaleza, minha gente Saindo aqui da Vila do Mar, estamos exatamente no polo de lazer da Barra do Ceará E vamos seguindo aí por outras regiões, né, regiões até que eu conheço Mas faz aí uns 12, 15 anos que eu passei por essa região Por onde nós iremos passar daqui a pouquinho É, aqui o polo da Barra Eu ia descer aqui, mas tem som muito alto ali E vai atrapalhar o nosso vídeo, gente Então vamos vendo daqui de dentro do carro E vamos pegar essa rua aqui, essa avenida, né, que é a Lima Verde, né Que a gente vê nela em outro vídeo E vamos voltando aí, vamos vendo aí esses quiosques Que está sendo construído aqui na nossa direita, nessa orla da Barra do Ceará Na direita está ali a ponte do rio Ceará Que é exatamente na junção do rio com o mar E vamos passar ali por baixo dela, meu povo É, muito verde aqui O canteiro bem bacana, o pessoal coloca lixo Mas até que está limpo Então, sinal que o carro do lixo passou a pouco Existem alguns entulhos de obra aqui, é normal E já chegando aqui nessa ponte Que essa ponte, ela melhorou muito a vida do usuário Daqui dessa região de Calcaia Essa região de Iparana Melhorou bastante E no início foi cobrado um pedágio Mas a justiça derrubou isso daí e foi retirado Então vamos seguindo aqui esse trajeto Aqui na direita O mar, o rio, na verdade O rio Ceará entrando no mar Algumas embarcações aqui estão atracadas E vamos seguindo aqui nessa região Essa avenida, gente, se eu não me engano É, mas é a Coronel Carvalho É exatamente a Coronel Carvalho Tem uma curva logo aí na frente Passei bastante por aqui, gente É, mas faz muitos anos que Que eu não passo por aqui A curva bem acentuada, né E essa avenida Essa avenida, gente Ela é grande demais Eu não sei se ela muda de nome aí na frente Mas ela vai pro Antônio Bizerra Ela vai pra Mister House É muito grande, é enorme Então vamos seguir nela Porque faz muitos anos Que eu passei por ela E vamos com vocês aí, né Pra quem conhece ir matando a saudade E quem não conhece Vai conhecendo É isso mesmo Existe a Francisco Sá Nós acabamos de passar Que é naquele semáforo Que nós passamos ali E é a Francisco Sá, gente Aquela que sai ali no Jacarecanga É, ela começa daqui Vai pra o Jacarecanga Ali já no centro de Fortaleza É, seguindo aqui Nesse trajeto A gente vê que tem Uma ciclofaixa nela E Ela sempre foi larga E podemos perceber Que o asfalto Essa camada asfáltica Você vê como a coisa Quando é bem feita Não acaba mais Não acaba nunca A gente pode perceber Que é ainda Dos anos passados, né Daquele tempo Que eu andava por aqui Já era asfaltado Há muitos anos Então isso quer dizer Que Tem jeito Pra fazer direito? Tem Não faz Se não quiser Fiz uma pausa No vídeo Vamos seguindo aqui Estamos exatamente No coração da barra Do Ceará E Tem várias ruas Pra direita E pra esquerda Que esse bairro É muito grande E populoso E A gente pode Falando na camada Asfalto A gente pode ver Vamos fazer as contas Aqui Tem 12 13 anos Que eu não ando Por aqui Então eu conheço Isso aqui Há 27 anos E já era asfaltado Desse jeito Aqui Dessa forma Vamos dizer aí Que esse asfalto Tem no mínimo Aí 35 anos E Continua igual Continua do mesmo jeito E você vê Quando a coisa É bem feita Ela dura Para sempre E você pode Perceber Que tem até Poucos Buracos tapados Porque não quebra É Não quebra não Quando é bem feito Então Tava buraco Aqui É bem pouquinho Mais um cruzamento Aqui E vamos Seguindo aqui O nosso trajeto Minha gente Vamos Que Vamos Que essa estrada É longa Gente Aqui na nossa Esquerda É Já vem o bairro Jardim Iracema E na nossa Direita Jardim Guanabara É Mais ou menos Isso Mas é isso mesmo Então Jardim Guanabara Está na nossa Direita Aqui Jardim Iracema É na nossa Esquerda E logo mais Aí na frente Se eu não me engano É o Olavo Oliveira Daqui a pouquinho A gente já chega Ali na avenida Mister House Que é a continuação Da Bezerra de Menezes Aí para quem sai Aí Sai da região Sai para a região norte Saindo de Fortaleza Região Norte Mais um cruzamento De muito movimento São avenidas Largas E cumpridas Que vai aí Para um lado E para o outro Aqui nessa região De Fortaleza É a junção De vários bairros Muito populosos E existe cruzamentos Gigantes Grandes Igual esse E outros Que a gente passou E iremos passar Nessa região E vamos seguindo Aqui uma Uma tarde De céu limpo Com poucas nuvens Fortaleza Choveu demais Esse início de ano Mas agora a chuva Deu uma parada E a temperatura Está normal Está uma temperatura Bem bacana Aí na casa Dos 28 graus De 28 Durante o dia De 28 A 32 Mas na noite Ela cai bastante Aí para 26 É uma temperatura Muito boa Gente Para Para nós Para todo mundo Sem falar Da sensação Que é bem amena Por conta Dessa brisa Que existe Aqui Nessa região Litorânea Do estado De Ceará E do Nordeste Já na região Sul do Ceará Do outro lado Da Serra Do Araripe Onde eu nasci É a temperatura Na madrugada Está a 16 17 graus Está bom demais Para dormir Para tudo E assim Uma região Do Pernambuco Nessa época Do ano Fica muito frio Triunfo No Pernambuco Garanhuns É muito frio Triunfo Está 12 13 graus Agora Acredite Aqui no Nordeste Garanhuns Também Não fica atrás Mas eu acho Que é a mais fria Mesmo ali Temperatura Mais baixa É Triunfo No nosso estado De Pernambuco Lá tem festival De inverno Gente Para vocês terem Ideia O quanto é frio Esse cruzamento Aqui é mais um Daqueles grandes Né Nessa avenida É Na Majoacis E vamos Seguindo aqui Gente Nessa maravilha De cidade Que é fortaleza Muito grande Muito plana Muito boa De andar Como É diferente Andar aqui E andar em outras Andar em outras capitais Aí Tem algumas Que é meio enrolado Para Para a gente andar Mesmo estando Com o GPS ligado Às vezes o GPS Leva a gente Para Um lugar Bem assim Diferente Do que a gente Determinou ali Para a gente Andar Né E ele leva a gente Às vezes Para lugares Até bem esquisitos Fortaleza não É difícil um GPS Errar o destino Porque é tudo Muito bem definido Então É É bom de andar Fortaleza Resumindo aqui Gente Daqui a pouquinho Nós estamos chegando Aqui no terminal Terminal Antônio Bizerra Né E a gente chega Bem de frente Com ele Aqui A gente pega Direita E vamos cruzar Ali um viaduto Que passamos por cima Da Mr. House Aqui uma passagem De nível Aqui uma empresa Grande Né Essa empresa Eu acho que era Têxtil E ela fechou Na época que eu passava Por aqui Não sei se reabriu Se eu não me engano Uma empresa Têxtil Aqui Esses prédios De um lado De outro Aqui Gente Nós já estamos No bairro Padre Andrade É Lembrei aqui É Padre Andrade Isso mesmo Esse bairro Que é uma maravilha Também Que temos Que gravar Ele Eu me lembro Que na esquerda Aqui Bem na frente Aí uns 10 20 quarteirões Existe uma lagoa Que é chamada Lagoa do Urubu É Lagoa do Urubu Talvez porque Tivesse muitos Urubus Por lá Mas é uma lagoa Grande Também Fortaleza É cheio De lagoas Eu não sei se vocês Já perceberam Mas Existe muitas Lagoas Em Fortaleza E nós Já gravamos Muito Muito Esses lagos Ou lagoas Aqui na esquerda O terminal Terminal do Antônio Bizerra E nós Estamos Exatamente Do Antônio Bizerra Né Na esquerda O Padre Andrade E aqui Antônio Bizerra É isso aí Aqui esse viaduto Deixa eu ver Se a gente vai descer Pela Mr. House Ou vamos seguir Direto Passando agora Aqui A Mr. House Está aqui embaixo Vamos seguir Né Vamos seguir direto Não vamos pegar Nessa direita Para seguirmos Aqui direto Para a gente ver Outros lugares Que faz muito tempo Gente Que eu não ando Aqui em Fortaleza E seguindo aqui direto Gente A gente vai Para o bairro Dona Ostosa Que é Acho que é Na nossa direita Aqui Nós vamos passar Por ele E também Mais à frente O Henrique Jorge É isso aí Também O João 23 Depende se você Vai para a direita Mas na frente Vai para o João 23 Como também para a esquerda Vai para o Jockey Club Parangaba É É fácil demais De andar nessa cidade É uma maravilha Então você Que é de fora Você que vem A Fortaleza E não quer conhecer Só a Beira Mar Ou só aqueles destinos Que o pacote te leva Aluga um carro E roda nessa cidade Para você ver Como ela é Boa de andar É uma maravilha E a gente vê Que desde o início Do nosso vídeo Aqui A gente vem seguindo Pelo uma Via Que toda ela Tem ciclofaixa Gente Que maravilha Isso daqui Então Uma ciclofaixa Assim Que não permite Muita segurança Mas é um Um local É Que você anda Com mais tranquilidade Na sua bike É Vamos seguindo aqui Vamos vendo De perto Esses lugares Que faz muitos anos Que eu passei por aqui E agora resolvi trazer Vocês Para vocês verem Como se encontra Toda essa nossa Querida Fortaleza Gente Maravilha Essa companhia Sou grato Demais Por essa companhia De todos vocês Pela receptividade Que a gente Está tendo Aí Com essas postagens Com esses lugares Maravilhosos Que nós temos Passado E isso Me deixa Muito satisfeito E muito grato Muita gratidão Por tudo É Por essa companhia Como se eu estivesse Trazendo E conversando Com todos vocês E mostrando Os lugares Que estamos Passando É uma maravilha Eu lembro Que logo aí na frente Tem um posto De gasolina Gente Que é numa praça É numa praça Você chega e estaciona Ali na praça E tem duas bombas Ali Ou três Não sei Se ainda existe Se deixaram Isso aí Se ainda é permitido Mas não tem Nenhuma cobertura É na praça Mesmo E ali Você chega Para o carro Na praça E aí Vem o Frentista E te abastece Aqui É logo aí na frente Vamos ver Se ainda Existe Esse local Nessa Região Se eu não me engano É ali Na praça Da rua Aquela avenida Fernandes Tavra Se eu não me engano Se eu não estou enganado Com o nome Mas acho Que é isso Aí mesmo Então vamos confirmar Se realmente existe Ainda esse posto De gasolina Essas bombas Que era chamada No passado Não era nem posto Era bomba Que os postos De gasolina No passado Era assim Olha só Aqui Olha só Aqui Gente Ainda Do mesmo jeito É Botaram as coberturas Na bomba Mas aqui Está aqui Na praça